No meu início, tudo começou numa brincadeira, né? Porque, tipo assim, eu, quando eu vim pra Barreiras, eu vim pra cá em 2016, né? Que eu vim atrás de trabalho, eu vim a trabalho. E chegando aqui... E já fazia música, já? Não, não, eu nem... eu não tinha vontade, assim, de subir aos palcos, né? E... numa brincadeira, eu mandei um áudio cantando pra uma pessoa, né? Olha aí. Cuja pessoa eu não posso citar o nome. Mas... a pessoa foi lá e gostou, né? Pera aí, pra adivinhar, foi mulher. Foi mulher. Daí... pronto, foi uma ex-namorada. Uma ex-namorada. E aí eu mandei um áudio cantando. Mandei um áudio cantando, né? Daí ela foi lá e gostou, ela falou que tinha ficado bom e tal. E aí eu fui caindo na conversa, né? Não, me manda um vídeo agora, eu quero um vídeo. E aí eu não sabia tocar violão. Na verdade, hoje eu não posso dizer que eu sei. Eu embromo, né? A gente faz o que pode. Mas você tem uma banda também. Sim, temos a banda. E aí... Foi me pedir um vídeo. Me manda um vídeo agora, eu quero um vídeo. Nossa, ó. Ah, agora sim. Agora sim. Cancela o... Ai, meu Deus. Daí eu fui lá, peguei um violão, comecei a aprender a tocar uma música. Eu fui atrás de aprender uma música. Na mesma da hora, na mesma da hora. Eu vou tentar aprender aqui pra me mandar o vídeo. E fui lá e mandei o vídeo. Eu consegui, velho. Consegui. E de primeiro eu consegui tocar uma música e mandar o vídeo, né? Por mais que tenha sido, assim... Não foi lá essas lástimas todas, não. Mas foi legal. E... Enviei o vídeo. E aí quando eu pensei que não, meu vídeo tava rolando. A galera tava rolando. Aí... Eu não sei se vocês conhecem o cantor Elias Camargo. Vou me falar. Pronto. Ele acabou vendo o meu vídeo, né? Daí ele pegou e me chamou na casa dele. E aí ele pegou e falou... Pô, velho. Vi um vídeo seu aqui. Rapaz, tu canta bem, velho. E aí vamos investir, moço. Você quer fazer uma participação com a gente? E na época, a dupla era Elias Camargo e Miguel. Era uma dupla sertaneja. E... Isso aí foi em que época, mais ou menos? Foi em 2017 já. Caralho, recente, hein, velho. Foi em 2017. É. 2017. Daí ele me chamou pra fazer uma participação com ele, né? E... E eu fiquei com medo, velho. Porque eu nunca tinha feito aquilo. Aí ele pegou e falou... Ó, vamos fazer o seguinte. Ele ia tocar num barzinho. Aí ele foi e me convidou. Aí eu fui lá com ele no barzinho. E eu... Tremendo todo. Ave Maria. Igual fazer um podcast pra primeira vez. É, exatamente. Quando falou meu nome, chega pra cá e... Ave Maria. Um frio na barriga. Nossa, galera... Galera... Pô, mano. O Vox Reis aqui também é músico, também. É mesmo. Sou músico. Aí, ó. Ah, sim. Músico... Mal ou menos, né, velho? É, gente. Meu negócio é rap, tá ligado? Sim, massa. Mas eu tô meio paradão, mas... Enfim. Continuando. Pronto. É, continuando. Continuando. Daí ele me chamou. E aí eu fui e cantei a música com ele. Inclusive eu tenho até os vídeos aí no meu Instagram antigo. Eu tenho um Instagram antigo. Já tive três Instagram com o que eu tô agora. Bota o fé. Tive um aí, perdi a senha. Tive outro. E aí eu... Eu tive... Meio que uma depressão amorosa. Problema com a ex. E aí eu fui e apaguei. Acabei apagando meu Instagram, que já tava até bonzinho. E... Bom, voltando ao Instagram antigo que tá com vídeo. E aí... Fui e fiz a participação com ele. Obrigado, viu? E aí ele gostou. Ele falou, nossa, velho. Você vai se dar bem lá no show. E aí eu fui... Fui a primeira vez no palco. Com o Elias Camargo e Miguel. Lá no... Novo Crioula. Onde é o Novo Crioula. Era o Boteco Crioula, né? Aí... Renovou. Ficou o Novo Crioula. E fiz a participação com ele lá. E de lá eu não parei mais, não. Ô, curioso. Você começou aqui em Barreiros. Eu achei que você tinha começado a nossa cidade. Não, não. Nunca... Tive essa vontade lá, não. E no caso, tipo, antes... Mas antes você não fazia música. Não, não. Mas assim, eu sempre gostei de música. Eu só não tinha despertado esse lado, né? Não sabia do Dom ainda, né? Não sei como é que é, velho. Bendita seja essa raise. Te botou no caminho. É, realmente, velho. Que bom, velho. Mandou um áudio cantando, pois é. Pois é. E é sempre bom, né, velho? Tipo, uma pessoa pra te incentivar, né, velho? É, pra trabalhar no palco. Pra ser o seu talento e continua, né, mano? Tipo, você consegue. E vai lá em frente. E também, eu escutei muito falar que, ah, eu acho que não dá certo. É bom você parar. Isso não dá em nada e que não sei o quê. É foda. Mas eu sempre acreditei, né? Eu sempre acreditei em mim mesmo, além de tudo. E às vezes, quando a galera fala isso, aí parece que dá incentivo mesmo, né? Sim, pra mim isso sempre foi incentivo, né? E eu acho que cada crítica pode ser construtiva também. Com certeza. É, não, com certeza. A gente também recebe umas críticas aí. A gente recebe críticas também. Já mandaram a gente viajar o Brasil. Que não se fosse fácil. Mas é isso mesmo, pô. Tá aí, tá aí um sonho aí. Poxa, quero. Que com fé em Deus eu vou realizar, eu vou viajar esse Brasil inteiro aí. Mas vai, mano, sapuco é tipo você acreditar, tá ligado? E trabalhar muito, você vai, velho. Você vai viajar o Brasil inteiro, tá ligado? Com fé em Deus. Todo mundo tem um caminho, né, mano? Só basta começar ali. Com certeza. É foda. E tipo... E aí você foi fazer esse show lá no Crioula, velho. Isso. Caralho, velho. Daí, pronto, daí começou a galera... Imagina ali na hora ali, mano. Tipo, nervosinho, né? Ave Maria, um frio na barriga intenso. Eu não sabia nem como entrar no palco. E aquele Crioula só tava lotado. É, e tava lotado, tava lotado. Você já foi em algum regue lá, velho? Já, meu irmão. Eu lembro de um regue que eu fui lá, velho. Foi em Tô em Cia. Tô em Cia. Foi o primeiro porre de cachaça que eu tive, velho. Meus amigos meus tomam um litro de vodka lá. Eu liguei pra ex. E aí, de madrugada. Você é uma... Devia ter que cantar. Aquele Crioula ali. Pois é. Mandar no rádio cantando. É, mas é massa aquele lugar, velho. É aí, ó. Ah, é, né, pô. Aí ela ia falar. Pois é. Daí começou, né, a galera me chamar pra fazer participação. E teve mais um artista daqui da região também que me convidou pra fazer... Foi até num barzinho lá no Delícia Gourmet. O Icaro Iano. Botou fé. Foi um dos meus amigos também que me concedeu uma canção top também, de presente. Composição dele. E ele me cedeu essa canção. Dá uma palhinha aí pra nós ver. O nome da música é Amor Voltar Pra Mim. E ela é mais ou menos assim, ó. Amor, volta pra mim que eu paro de beber. Prometo lá, guafá e até caso com você. Vem cá, meu amorzinho, por favor, volta pra mim. Nossa cama de casal não pode mais, cara, sim. Vazia e sem graça. Amor, volta pra mim. Pô, te fudei. Dá pra ver. E a Oliveira. Versão brasileira. Versão brasileira. Pô, mano, dá pra ver que você usa muitas técnicas, tá ligado? Vocal, véi. É, realmente. Você aprendeu ou você é autodidata mesmo? Autodidata, não. Eu, na verdade, ninguém me ensinou nada. Nem pegar num violão, aprendi sozinho. Tocar e cantar. E a questão da banda? Você tem uma banda também? Foi amigos ali ou você foi chamando mesmo? Bom, o que é que acontece? A banda. Eu tenho um amigo que ele era do quartel, né? Era não, ele é. Ele ainda é do quartel. O Eliton. Eliton Júnior. Mano, salve aí pra ele. Salve, meu amigo Eliton. Tamo junto, meu querido. Um dia eu tava conversando com ele, né? Sobre questão de música. Ele falou, não, por que você não investe? Eu tenho um amigo que ele é tecladista. Eu falei, é mesmo, ele é. Você quer ir lá? Eu te apresento pra ele. Vocês se conhecem lá. Conversam e veem o que é que sai. Eu falei, beleza. Vamos lá. Aí a gente foi lá ver esse tecladista. Chegou lá. Chegou lá. Era o Wallace Teclas. O Wallace Teclas. O Wallace Keyboard. Pelo nome desse maluco aí. Ele parece ser bravo, hein? Ele deve tocar pouco. Deve ser um Léo César da vida. Ele é bravo também aí, fi. Daí cheguei lá pra conhecer ele, né? E aí ele, pô, massa, véi. Dá uma palhinha aqui. Eu acho que ele queria ver como é que era. Aí pegou o teclado, ligou, pediu pra me dar uma palhinha. E ele gostou. Pô, massa, véi. E aí, como é que você quer fazer? Eu falei, rapaz, eu quero montar um projeto. Até então, meu projeto era de arrochadeira na época. Foi, foi, foi. Eu acho que ainda foi em 2017 ainda. No fim de 2017. Mas nessa época, a arrochadeira tava... É, tava em alta. Em 2017, 2016, eu nem tava... Tava em alta. É, eu lembro um pouco. Daí, é... Ele perguntou como é que eu queria fazer, como seria o projeto. E expliquei pra ele como que eu queria. E a gente foi atrás até de ritmo. E... Começamos dali a ensaiar, né? Pra ver o que é que saía. E até então, rapaz, eu passei uma raiva no meu tecladinho. É porque, assim, como era início, né? Eu não tinha aquela experiência, assim, de palco. Eu tinha medo. Tinha medo real. Real, medo real de chegar na frente do palco. Pô, é foda. Ave Maria. Toda hora. É, exatamente. Daí, cheguei pra ensaiar. Eu cheguei lá, foi assim, moço. Com a mão entre a perna aqui. Eu sentava ali, né? Do lado dele, ele tocando. Aí, ele pegava no meu braço, assim, ó. Relaxa, moço. Você tá em casa, fica tranquilo. Bota o pé, velho. E eu tinha vergonha até de cantar na frente dele, velho. Eu falei, não, eu vou virar aqui de lado. Aqui, você pode cantar. Caralho, mas é foda, velho. E aí, a gente foi, teve o primeiro show, né? Eu tive o meu primeiro show, assim, né? Em Riachão. A gente ia fazer a abertura pra Tayroni, em Riachão das Neves. O Tayroni Cigano. Isso, exatamente. Eita, porra. Mora, já começou. E aí, o nosso prefeito me fez esse convite, né? Por eu ser de Riachão. Ele abriu as portas pra mim, né? Meu prefeito Miguel Crisóssimo. Alô, Miguel. Tamo junto. Vai ser um abraço. Esse cara é forte lá, hein? Esse maluco é forte lá. Sim, com certeza. Daí, ele foi, me convidou, perguntou se eu queria tocar. Eu falei, quero. E aí, eu fui ensaiar na casa de Wallace de novo. E de novo, passando raiva. Moço, se solta. Fica à vontade. Então, você vai fazer isso aí lá no palco. E eu com medo. Gerou um pedinho pra pegar uma certa confiança. Sim, com certeza. Daí, a gente foi pro show, né? Chegou lá. Acabou que Tayroni tocou primeiro que a gente. Mas a gente pegou o público de Tayroni todinho. Eu acho que tinha mais de 10 mil pessoas à frente do palco. E a galera já caiu na vibe ali, já... Com certeza. E eu lá atrás, assim, ó. Lá no camarim. Tremendo todinho. Nossa, mano. Eu olhava pra fora que eu vi... Eu já tava no camarim, vai fazer o quê, né, velho? Cai pra dentro. E eu olhava aquele tanto de gente gritando. E eu tenho muitos amigos ali. Eu tenho muitos conhecidos. E a frente do palco tava tomada dos meus amigos. Nossa, mano. A frente do palco ali. Tava tomada. E a galera gritando o meu nome. E eu com medo. O que me fez ter mais confiança foram os meus amigos mesmo. Que me abraçaram ali na frente ali. Eu me senti em casa, de verdade. Mas esses aí pagou do lá e trado. Vai essa festa aí. É festa pública. É a festa de Santana. Ah, pode crer, velho. Entendi. É a festa de Santana, né? É, velho. Pode essa festa lá, mano. Daí fiz esse show lá. E daí a gente não parou mais. Aí abriu mais as portas aí. E a gente continuou com o ritmo de Arrochadeira. A gente veio pro Piseiro já esse ano. E querendo ou não, velho. Eu acho que é tipo da mesma família ali. O Arrochadeira, o Piseiro. É meio ritmado, né? Isso. Tá o teclado e quer os caras... Eu fico perguntando, Luan, se tinha alguma diferença nisso, mano. E Arrochadeira... Tem, porra. Tem diferença. Tipo, Arrochadeira é mais voltada pro pagode, né? Isso, exatamente. E o Piseiro é mais pro sertanejo. Pro forró. É, é uma mistura de sertanejo com forró. Tipo... Arrochadeira é uma mistura do pagodão com arrocha. Pra você...